O time argentino notificou o Grêmio, nessa semana fez a comunicação oficial, porque já tinha sinalizado lá atrás no meio do ano, aí disse agora recentemente, coisa de outubro, falou assim, gente, tá confirmado, eu vou pegar, o cara tá acabando com os jogos aqui, eu vou pegar. Mas agora veio o papel timbrado na arena. E eles disseram, nós vamos comprar o cara. O Campas tá super bem lá, tá? Ele fez 9 gols, 8 assistências em 39 partidas no Campeonato Argentino, é titular e é peça importante. E o Grêmio tá vendendo ele por 2 milhões de dólares, 10 milhões de reais. Então o Grêmio tá recebendo uma graninha. Como já tinha emprestado por 750 mil dólares, tá aí, dá pra dizer que hoje o Campas, o Grêmio já recuperou 2 milhões e 750 mil dólares do que investiu. Qual foi o valor investido? 3 milhões e 600 mil dólares na época. Deu quase 20 milhões de reais. E o Grêmio já dá pra dizer que recuperou 13, 14. Como usou o jogador por uma temporada, chegou perto de empatar esse jogo. Mas ainda pode empatar porque o Grêmio fica com 30% do Campas.